Paz Verencial, Roberto Boni, o Gnóstico Em quem consiste a lei que comanda o destino? Existe uma lei inexorável que influi no rumo da vida. Às vezes as pessoas se referem a ela como lei do causa e efeito. Nós dizemos que essa lei é um meio pelo qual a mente do universo se manifesta neste mundo como fenômeno. Alguns psicólogos a denominam princípios de sugestionamento. São raros filósofos que não dedicam sua vida para tecer interpretações pessoais dessa lei ou para tentar explicar uma verdade relacionada com ela. A felicidade e o êxito de uma pessoa nesta vida dependem do quanto ela age segundo as exigências dessa lei, quer a conheça ou não. Trata-se de uma lei que ninguém consegue violar. Quem ousar violá-la será por ela destruído. É uma lei que pode ser assim expressa. Hás de colher o que semeaste. É também com base nessa lei que diz que O que pedires com fé ser-te-á concedido. O fato de que as pessoas tornam-se aquilo que julgam ser. Também se explica com base nessa lei. Enfim, é a lei segundo a qual boas sementes produzem bons frutos e más sementes produzem maus frutos. Assim é a maneira como se processa a atividade criadora do universo. Pela ação da lei de caos e efeito. Criamos essas novas vidas. Ora o paraíso, ora o inferno. Essa lei chama-se a lei do karma. Anubis é o supremo hierarca da lei. O juiz do tribunal do karma. A ele devemos interceder Para que nossos delitos sejam perdoados e apagados da memória E da balança da lei. Assim, entrará o equilíbrio em nossa vida Manifestada aqui nesse planeta. Porém é preciso saber A Deus rogando com o malho dando Ou seja, o trabalho interno A prática da revolução da consciência O despertar A postura mental A gratidão Isso é muito importante A oração é importante Mas somente uma mudança interna É que realmente trará méritos Para que as graças sejam atendidas Principalmente quando se inicia Um novo ciclo Um novo ano E neste novo ano Que se inicia Temos a oportunidade de rever Nossos atos E mudar nosso destino Com esta oração De intercessão ao divino Anubis Para que nos ajude A apagar Todos os delitos que lembramos ou não lembramos E assim Realmente A nossa atitude A nossa mudança Fará Um renovador Ano novo Preparação do ambiente Evocação Diante do sumamente venerável Deus universal Rogamos Respeitosamente Que a luz de Deus Ilumine todos os lares E as mentes De todos os habitantes Do planeta Terra Fazendo com que Desperte para a verdade Homem filho de Deus Fazei também Com que compreendam Que a doença É inexistente E que todos os seres Da natureza São irmãos Dos seres humanos Dentro do sagrado ensinamento De que Deus Natureza E seres humanos São originariamente Unos E estando assim Em grande harmonia Nenhum tipo de vírus Ou qualquer outro elemento Da natureza Poderá prejudicar Ou molestar Qualquer um No mundo Na imagem verdadeira Reina completa E serenamente A paz E a grande harmonia Que agora aqui Se manifesta Na sua plenitude Com profundo respeito Assim rogamos Ó Deus Pai De poder e amor Potência existente Nos impotentes Em meu peito Cruza o passado O presente E o futuro Ó energia Que atua Sobre a consciência Eu te conjuro Vem a mim Elohim 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 Ó força Que marcou Meu princípio E atua Em meu presente Ordeno As potências Magnéticas Que se transformem E que a consciência Domine Minha existência Elohim 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 Vos conjuro Estabeleça-se Em minha consciência Livre-me Da submissão Do tempo Dando-me o poder De clarear O momento Da minha vida Anubis 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 Supremo Hierarca Do karma Eu te suplico Afasta De minha existência O magnetismo Que me aprisiona No tempo Anubis 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 Tu que em tuas mãos Se encontra o destino Dos pecadores Utiliza meu dharma Como pagamento Deste sofrimento E que este se transforme Em alegria E consciência Anubis 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 Que minha consciência Seja fruto Do respeito E do amor Que em meu coração Agora aflora Anubis 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 Que meu julgamento Seja breve Vos peço perdão Por estar distante De meu pai E de meu coração Anubis 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 Que a foice da lua Não degole minha alma Anubis 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 Tu retens em tuas mãos A possibilidade do perdão Perdoa-me pelo encanto Da repetição do passado Anubis 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 Meus pedidos São vergonhosos Perante as oportunidades Que me dessem Tantas vidas Portanto De imploro Antes que a foice desça Permite-me Estar consciente Ainda que seja Agora Anubis 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 Vida que pulsa Na morte Critério Inconsciente De ser Flua em proximidade Perdoa-me No meu ato De perdoar Anubis 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 Morte em vida Afaste de mim O karma Da paixão Livre-me Da dependência De sofrer Por indivíduos E por inconsciência Anubis 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 Senti-la em proximidade O brilho De tua lei Permite-me Por intermédio Do pai Que está em segredo Expandir a fé E derramá-la Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Sejam ditosos Que todos os seres Estejam em paz Preparação do ambiente Preparação do ambiente E vocação Diante do sumamente Venerável Deus Universal Rogamos Respeitosamente Que a luz de Deus Ilumine todos os lares E as mentes De todos os habitantes Do planeta Terra Fazendo com que Desperte para a verdade Homem Filho de Deus Fazei também Com que compreendam Que a doença É inexistente E que todos os seres Da natureza São irmãos Dos seres humanos Dentro do sagrado Ensinamento De que Deus Natureza E seres humanos São originariamente Únios E estando assim Em grande harmonia Nenhum tipo de vírus Ou qualquer outro Elemento da natureza Poderá prejudicar Ou molestar Qualquer um No mundo Na imagem verdadeira Reina completa E serenamente A paz E a grande harmonia Que agora aqui Se manifesta Na sua plenitude Com profundo respeito Assim rogamos Assim rogamos Ó Deus Pai De poder e amor Potência existente Nos impotentes Em meu peito Cruza o passado O presente E o futuro Ó energia Que atua Sobre a consciência Eu te conjuro Vem a mim Elohim 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 Ó força Que marcou Meu princípio E atua Em meu presente Ordeno As potências Magnéticas Que se transformem E que a consciência Domine Minha existência Elohim 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 Vos conjuro Estabeleça-se Em minha consciência Livre-me Da submissão Do tempo Dando-me o poder De clarear O momento Da minha vida Anubis 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 Supremo Hierarca do Karma Eu te suplico Abasta de minha existência O magnetismo Que me aprisiona No tempo Anubis 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 Rogo a tua infinita Compreensão Que me permita Amar e perdoar A todos os que Por inconsciência Me fizeram sofrer Anubis 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 Tu que em tuas mãos Se encontra O destino Dos pecadores Utiliza meu Dharma Como pagamento Deste sofrimento E que este Se transforme Em alegria E consciência Anubis 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 Que minha consciência Seja fruto Do respeito E do amor Que em meu coração Agora aflora Anubis 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 Que meu julgamento Seja breve Vos peço perdão Por estar distante De meu Pai E de meu coração Anubis 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 Que a foice da lua Não degole Minha alma Anubis 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 Tu retens Em tuas mãos A possibilidade Do perdão Perdoa-me Pelo encanto Da repetição Do passado Anubis 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 Meus pedidos São vergonhosos Perante as oportunidades Que me dessem Tantas vidas Portanto De imploro Antes que a foice Desça Permite-me Estar consciente Ainda que seja Agora Anubis 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 Vida que pulsa Na morte Critério Inconsciente De ser Flua em proximidade Perdoa-me No meu ato De perdoar Anubis 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 Morte Em vida Afaste de mim O karma Da paixão Livre-me Da dependência De sofrer Por indivíduos E por inconsciência Anubis 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 Senti-la em proximidade O brilho De tua lei Permite-me Por intermédio Do pai Que está em segredo Expandir a fé E derramá-la Em corações Inconscientes Anubis 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 Raio de poder Tu que executas Pela vontade Do pai O julgamento Dos homens Ensina-me A perdoar A amar E a desprender De mim O apego magnético Que atravessa Os séculos Anubis 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 Minha vida Agora é sempre Estar em tuas mãos Que eu não saia Sem concluir O plano do pai Que todos os seres Sejam felizes Que todos os seres Sejam ditosos Que todos os seres Estejam Em paz Criador do mundo Tu que dissestes Peça e receberás Inclinai Teus ouvidos A esta humilde Criatura Na glória Do teu poder Ouve a minha prece Ó pai amado Fazei que por Vossa vontade Eu obtenha A graça Que tanto almejo E necessito Para a minha vida Faça O pedido E que isto Seja feito Pelo poder Do eu sou Deus Supre agora Todas as minhas Necessidades Eu sou A sua abundância E riqueza Presentes em Minha vida E em todo o universo Eu sou A sua perfeição Presente Em minha vida Agora Eu sou A sua oportunidade Presente Em minha vida Agora Eu sou O pleno amor Presente Em minha vida Agora Tudo que preciso Vem a mim Com total facilidade Alegria E glória E glória Eu sou